Vira e mexe, alguém me manda a embalagem do Baconzitos ou então do Fandangos Presunto e fala Olha, Fábio, não tem nada aqui nos ingredientes que dê a entender que é de origem animal, ou se tem alguma coisa de origem animal. E aí eu sempre falo pra pessoa tomar cuidado porque tem ali um aromatizante, e o aromatizante a gente nunca sabe direito o que é. Então não vai estar escrito, na maioria das vezes, né, nesses salgadinhos, não vai estar escrito assim, tem presunto ou tem carne. De qualquer maneira, existem realmente alguns salgadinhos que tem um aromatizante que é totalmente sintético, que não tem nada de carne nele, né? E esses salgadinhos específicos aqui que eu tô falando, o Baconzitos e o Fandangos, pode estar escrito assim na frente da embalagem, né? Algumas vezes está, outras não. O Fandangos, por exemplo, tá. Aromatizante sintético idêntico ao natural. Então a pessoa deduz que é sintético, que é químico, que não é nada com carne. Só que quando eles colocam isso, não é exatamente assim todas as vezes. Infelizmente é complicado mesmo, eu gostaria que fosse mais fácil. Mas o que acontece é que às vezes tá lá, sintético idêntico ao natural, mas como ele foi sintetizado no laboratório? Às vezes eles usam carne pra sintetizar o aromatizante, é uma doideira. Então só perguntando pra empresa mesmo pra saber. E aí como eu tava no embalo já na conversa com eles, eu perguntei também do Pingo Douro, que era o meu salgadinho favorito da vida, assim, né? Inclusive o que eu vou falar aqui pode mudar os rumos do veganismo. Eu gostava muito também do Baconzitos e sei que muita gente gosta do Fandangos, então eu vou tirar dúvida aqui de uma vez por todas se esses salgadinhos hoje em dia são veganos ou não. Faz tempo que eu tô tentando conversar com a PepsiCo, né? Que fabrica esses salgadinhos, né? Que é dona da Elma Chips, na verdade, que a Elma Chips é que fabrica esses salgadinhos. E faz tempão que eu tô tentando essa resposta e hoje, terça-feira, 19 de janeiro de 2021, eu consegui. Então se você por acaso estiver assistindo esse vídeo daqui um ano, dois anos e tal, pode ser que alguma coisa mudou, tá? Mas hoje o que a gente tem é o seguinte, ó. Eu perguntei assim pra eles. Olá, gostaria de saber novamente sobre o aromatizante do Baconzitos, se mudou alguma coisa ou continua com carne? Porque eu já tinha perguntado há alguns anos e o aromatizante tinha carne mesmo. Continuando a minha pergunta. E também gostaria de saber se o Fandangos sabor presunto tem algo animal. Aí eles me responderam o seguinte. Olá, Fábio. Tudo bem? Nosso Fandangos de presunto contém derivados de soja. Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia e leite. Esse pode conter, não tem nada contra, assim. É só questão de contaminação cruzada, né? Então o produto pode ser vegano mesmo estando escrito lá. Pode conter leite, tá? Só que eles continuaram. Nosso Baconzitos contém carne suína. Esperamos ter ajudado. E não tá escrito que tem carne suína no pacote, né? Mas meio que você deduz, né? Baconzitos deve ter bacon mesmo. Bacon mesmo não tem, tá? O que tem ali é resto de carne suína. De alguma forma, eles usam essa pasta de carne suína pra fazer o aromatizante do Baconzitos. Então, primeira resposta que você já tem. O Baconzitos, de fato, não é vegano, tá? Mas repito aqui, se você pega a embalagem pra ler no supermercado, você fica realmente com dúvida. Eu já fiz isso várias vezes, fiquei olhando, só o aromatizante mesmo que poderia ter alguma coisa ali. O resto não dá nenhuma margem de dúvida. Mas justamente no aromatizante eles colocaram carne suína, tá bom? Então o Baconzitos não é vegano definitivamente, tá? Aliás, definitivamente hoje, né? Quem sabe do futuro eles mudem isso, né? Mas aí eu continuei, ó. O Fandangos não tem nada animal, então? Porque eles não falaram do Fandangos, né? Eles só disseram que contém derivados de soja, não falaram que tem carne nem nada. Aí eu perguntei, o Fandangos não tem nada animal, então? Não tem presunto ou outro tipo de ingrediente animal na fórmula? Já fiquei com o coração assim, né? Vamos ver o que eles vão responder. Porque muita gente gosta de Fandangos, seria uma notícia maravilhosa. Ou será? Vamos ver. Aí eles responderam, Fábio, o Fandangos não possui componente de carne suína. Aí eu falei, nossa, então não tem presunto no Fandangos presunto. Isso é uma notícia maravilhosa. Aí o coração foi a 150, mas aí eles continuaram, ó. A carne do aroma do produto é de origem bovina. Então não tem porco no Fandangos presunto, né? Não tem presunto, mas tem um aroma ali que é feito com carne bovina. Então o Fandangos presunto também não é vegano, mas agora você já sabe por que que não é vegano. E aí eu já estava no embalo mesmo, perguntei também do Pingu Douro e eles responderam o seguinte, ó. O Pingu Douro contém leite e derivados. Derivados de trigo e derivados de soja. Pode conter cevara, tá? Um monte de coisa. Eles colocaram também o seguinte, o aroma deriva de carne suína. Existe extrato de carne em pasta. Esperamos ter tirado as suas dúvidas. Tenha uma boa tarde. Quer dizer, nenhum desses salgadinhos é vegano, então. Nem o Pingu Douro. O Pingu Douro tem leite, tem um monte de coisa. Tem carne suína também. O Fandangos não tem carne de porco. Como você olha a embalagem, você deduz, né? Porque é de presunto, mas não tem carne de porco. Tem carne de boi. E o Baconzitos, de fato, tem carne suína ali. Então, nenhum desses aí é vegano, tá bom? E eu lamento muito, infelizmente. Eu gostaria de dar uma notícia boa aqui pra vocês que gostam de salgadinho. Pelo menos agora vocês têm a informação. Então, quando alguém fala, ó, é, será que Baconzitos é vegano e tal? Ou Fandangos presunto, eu li lá, não vi nada e tal. Então, agora você já sabe. Curta o vídeo pela informação. E não porque você ficou chateado que nenhum é vegano. Mas, por favor, curta pela informação. Inscreva-se aqui no canal também. E em breve eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau.